Vocês também estão curiosos, como eu, para ver o menor touro do Brasil, que eu anunciei aqui agora há pouco? Agora sim, a produção me prometeu que está pronto. Vamos ver aí o menor touro do Brasil lá na Expo App. Você já viu essa raça? A Dexa? Dexa, é o menor touro que você vai ter. É o menor touro do Brasil. Eu estou aqui próximo do mundo, na verdade. Eu estou aqui próximo desse touro e ele está aqui no Parque de Exposição. Eu estou com o Sr. Aroldo, que é o dono do Zé Coméia, chamado Zé Coméia, o menor touro do mundo, para trazer informações. Sr. Aroldo, como é que o Sr. conseguiu esse rapaz aqui, esse moço aqui, tão peculiar aqui no Parque de Exposições? A gente estava nas andanças da gente, em exposição, a gente passou em custódia e tinha um amigo que criava. Aí disse, eu vou vender ele porque meu filho cresceu e ele está por lá. Aí eu comprei ele. Comprei ele pequenininho e ele foi crescendo e agora virou um touro. Já vai ser pai agora, nesse final de ano e que é um orgulho para a gente, para toda a exposição. Bem mansinho, bem doce para a criança, turma lisa. Tudo chega perto, brinca com ele. Tudo é o menor touro do mundo. E aí, Sr. Aroldo, me diga uma coisa. A gente vai ter aí, ele vai ser pai agora, a mãe também é da mesma raça ou é de outra raça? A mãe é uma turinazinha pequena, que tem 8 centímetros maior do que ele, da raça meia turina. É pé duro, mas ele não. Mas ele é o mozigoto. Então, todo animal que ele cruzar só nasce do tamanho dele. E se eu quiser comprar ele do senhor, o senhor me vende? A gente não tem preço. Aqui a gente tem amor. A gente tem amor, não tem preço e a gente não vende a raça, não vende o sême, que é para não sair da família. Porque a gente tem um aras lá em Pernambuco e a gente mantém somente com miniatura. Para fazer aniversário, para fazer evento, para fazer gravação, para uma televisão, para qualquer outra emissora. Aí a gente tem. Ah, então quer dizer que você estiver lá no Rio Grande do Sul e procurar essa raça, eu não vou encontrar especificamente lá no Pernambuco? É, você não vai encontrar desse tamanho. Você vai encontrar a raça que é dexa. Mas desse tamanho você não vai encontrar, porque ela, a dexa, ela tem de 70 a 80 centímetros. Ele fugiu da genética? Ele fugiu da genética. Então ele ficou com 58 centímetros, já é um touro adulto, um touro bem doce, que nem vocês podem comprovar. Não sei se eu tenho coragem de pegar não, viu, o senhor Haroldo. Pode pegar dele, que ele é mocinho, vem. Rapaz, ele parece que está meio que... Olha aí, ó. Só tem mesmo é cara. Pode passar a mão com segurança. Lá em Pernambuco ele é famoso. Em todo, é por onde a gente tem passado. A gente passou no Rio Grande do Norte e foi filmado uma filmagem com ele. Ele foi para o Rio de Janeiro, de outra emissora e que... Fez o sucesso. Fez o sucesso dele, mandaram voltar as coisas que o Nordeste tem diferente e botaram ele. Ele vai ficar aqui até que dia? Ele vai ficar até segunda-feira, né? Até no domingo, que é o final. Então, se o público quiser vir conhecer o Zé Coméia, ele vai estar aqui na Parque de Exposições até segunda-feira, para que o público tenha aí um pouco, possa acariciar, dá para montar? Não, só dá para tirar uma fotozinha do lado criança. Ele tem uma particularidade. Ele adora criança e mulher. Adulto, ele não gosta. Eu acho que é porque a minha mulher cuida muito dele e ele se aviciou, né? E os homens, ele fica correndo. Mas as crianças não. As crianças podem ficar. Por sinal, a gente tem uns passeiozinhos de pônei, que fica ali do lado de Zitusson, ali perto da tribuna de honra. E a gente fica com os pônei com ele, para tomar bater forte e dar um passeiozinho às crianças. Os pônei tudo caracterizados, tudo bem organizado. Obrigado, viu, senhor? Rapaz, seu Haroldo não vende nem o sêmen do Zé Coméia, rapaz. Ele quer manter na família. Olha, muito bacana essa reportagem do Denis aqui, que ele sugeriu aqui para o nosso programa Painel Agro. Ontem eu até tentei procurar, mas por conta da chuva acabei encontrando. Mas hoje, como eu estou de volta lá na Expo Apel Janot, eu quero conhecer lá o Zé Coméia para saber essa história de que ele gosta de criança e de mulher. Diz que gosta de homem, não. Então, eu vou tentar lá me aproximar do Zé Coméia para comprovar essa teoria aí do seu Haroldo. E antes da gente encerrar o...